A partir de agora, ele participa através de chamada de áudio aqui no programa Olho Vivo, justamente para explicar toda essa celeuma, inclusive a região inteira se perguntando detalhes sobre essa questão. E nada melhor do que o profissional da medicina que acompanhou todo esse processo, desde quando o Zé Odemir passou mal em Cajazeiras e que foi dada a possibilidade de ele ser transferido para João Pessoa, foi quem acompanhou todo esse passo a passo, ele participa a partir de agora para trazer todos os detalhes. Doutor Ítalo Kumamoto, do Memorial São Francisco, em João Pessoa, participa agora para trazer todos os detalhes no programa Olho Vivo. Fique à vontade, doutor Ítalo Kumamoto. Boa tarde para todos vocês, boa noite. Em primeiro lugar, uma boa noite e uma mensagem muito forte para o povo de Cajazeiras. Se cuidem, tenham todo, zelem pela vida de vocês e pelos seus familiares, evitem aglomeração. Nós estamos passando por um carnaval diferente. A gente tem visto a perda de muitas vidas, muitas famílias sofrendo a dor dos seus entes queridos. E a única forma que nós temos de debelar essa pandemia é o uso intensivo maciço de vacina, vacinação maciça. Enquanto isso não chega, é fundamental que toda a população brasileira, e não só brasileira, mas o mundo inteiro, tenha consciência cívica de cidadão, de que ao se preservar, não está preservando apenas a sua vida, está preservando a vida do próximo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, dos seus familiares. Então, essa é a primeira mensagem. Em segundo lugar, a respeito da situação dessa celema que se criou em torno do nosso querido prefeito, prefeito José Aldemir. Em resumo, na quinta-feira à tarde, eu fui procurado, doutora Paula, minha colega, radiologista, aqui, muito querida aqui, muito ligada ao Hospital Memorial São Francisco, de que José Aldemir estava em Souza, e que gostaria de ser transferido para o Memorial São Francisco. Evidentemente que eu procurei saber do qual, e ela me perguntou o que é que eu achava do igual, Paula. Eu acho que eu não deixaria ele em Souza, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais de Souza e ao hospital, onde ele está, mas eu não deixaria. Eu traria ele para aqui, para João Pessoa, e deixaria ele na Unimed ou no Memorial São Francisco, aí fica a seu critério. Mas ele quer vir para o Memorial. Tudo bem. Quinta-feira à tarde, esperei, não chegou, eu telefonei, inclusive telefonei para Osvaldo, que é dono aí da concessionária da Fiat, em Cajazeiras, que é muito amigo, muito ligado a mim também. Osvaldo me disse que ele não pôde vir na quinta-feira à tarde, porque teve problema de combustível no avião, e que tiveram que mandar buscar combustível em Juazeiro, para poder o avião voar de Souza para João Pessoa. E que viria na sexta-feira, às oito horas. Na sexta-feira pela manhã, eu procurei contato e fui informado de que eles chegariam aqui por volta de meio-dia. Onze e meia, meio-dia. E realmente, meio-dia e trinta, aproximadamente, a deputada Paula me telefonou, me dizendo que já estava a caminho. E então, como o hospital já estava totalmente preparado para recebê-lo, eu já tinha feito todas as recomendações da doutora Giovanna bronzeado, para que, ao recebê-lo, e como critério da avaliação nosso, nessas situações hoje, todos os pacientes, a gente faz uma tomografia computadorizada, para a gente poder ver o pulmão, porque o achado de tomografia computadorizada do pulmão é muito mais sensível e muito mais importante, muitas vezes, do que o exame de laboratório, que muitas vezes é falho, não é feito na hora certa, às vezes é feito muito precoce, ou às vezes é feito muito cardeamente. Então, a gente fica muito na dúvida com os exames de laboratório disponíveis. Então, vamos fazer a tomografia. Foi feito a tomografia, e na tomografia, os nossos radiologistas, a quem eu respeito muito, porque tem uma experiência muito grande, me passaram a seguinte informação. Tem um comprometimento pulmonar, tem um vidro fosco, em torno de 20 a 25%, e pronto. Tudo bem. Eu liguei para a doutora Giovanna bronzeado e falei para ela o seguinte, olha, Giovanna, com 25% de comprometimento, ele não precisa ficar interno, ele pode ir para casa e continuar o tratamento em casa. Mas ela disse, mas doutor, eu estou percebendo que ele está um pouco abatido, acho que era melhor ele ficar para ser hidratado um pouco, para melhorar. Eu disse, tudo bem, aceitei, eu estou em casa, é médica de plantão, tomou a decisão, liguei para a UTI. Nós temos uma UTI respiratória de 5 leitos apenas, para Covid e suspeitos de Covid, onde nós colocamos esses pacientes, e ele subiu, foi interno, subiu. Ao chegar lá, acredito eu, que ele não gostou de achar que ia ficar em um ambiente coletivo. Eu acho, eu imagino. E a deputada Paula, doutora Paula, viu também, acredito que não gostou, pediu ao doutor Eric, que estava de plantão na UTI, para ver a tomografia. Viu a tomografia e discordou. Ela é radiologista também, colega nossa, discordou do nosso diagnóstico, achou que não era Covid, que não tinha vindo fosco, e que levaria o prefeito José Ademir para casa. E a gente, evidentemente, que concordou, orientou, deu as orientações, e ele foi para casa. não tive contato com ele, mas na sexta-feira, no sábado, eu telefonei, e consegui falar com a deputada Paula, ela me disse que ele estava em casa, que ele estava bem, que estava tomando a medicação, e que hoje, segunda-feira, ia fazer alguns exames. a partir daí, eu não sei mais o que aconteceu, porque eu não tive mais contato. Mas houve essa discussão médica, de alto nível, entre a gente, o que a gente achava, achava que ele precisava ficar, para melhorar o estado geral, e a deputada Paula, achou mais conveniente levá-lo, e achava que não era Covid. A gente não quis entrar, em uma discussão mais profunda, até porque, não é o nosso feiteio, e ele foi para casa, e acredito eu, e espero que ele esteja, evoluindo bem em casa, até porque o comprometimento, para o mandar, não era tão intenso, não era tão grande. Então, em resumo, é isso, o presidente do momento, ele saiu, sem diagnóstico, comprovado, laboratorialmente, de Covid-19. No entanto, o achado da radiografia, da tomografia, feita no memorial, surgiria altamente, e repito, a experiência do memorial, em tomografia computadora, é muito grande, e que os achados, eram sugestivos, bem sugestivos, de Covid-19. Em resumo, é isso, e fico aqui, à disposição de vocês, com alguma pergunta. Tô, Ítalo Kumamoto, gostaria de agradecer, em nome da TV Diário do Sertão, do nosso portal Diário do Sertão, a rede Diário de Rádios, emissoras espalhadas por toda a Paraíba, nesse momento, em conexão com o nosso programa, em áudio, em vídeo, em multiplataforma, pela sua participação, ao vivo, aqui no nosso programa, dirimindo todos esses detalhes, com detalhes minuciosos, de alguém que, realmente, pode falar com propriedade. Então, gostaria de agradecer, em nome de todos nós, que fazemos o Diário do Sertão, pela sua participação, desejar vida longa ao senhor, para que o senhor possa continuar, no trabalho, na linha de frente, no combate ao coronavírus. Muito obrigado. Muito obrigado aí, a todos que fazem o Diário do Sertão, e mais uma vez, a minha mensagem, a todos que estão ouvindo, que eu tenho certeza, que a audiência gigantesca, em todo o Sertão da Paraíba, desse programa, é que todos, escutem essa mensagem, essa oração, essa prece, vamos ficar em casa, não vamos fazer aglomeração, vamos evitar, contaminação, dos nossos sempre queridos, basta, de 240 mil mortos, basta, basta, está na mão da gente, e vamos esperar, as vacinas chegarem, se Deus quiser, para que a gente possa voltar, até a vida normal, um abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ítalo, Kumamoto, participando ao vivo, do programa, Olho Vivo em Áudio, aqui na rede, Diário de Rádios, e em vídeo, na TV Diário do Sertão.